Que tal aprender a preparar deliciosos biscoitinhos super fáceis, super rápidos que você pode ganhar muito dinheiro ou fazer aí pra sua família, pro café da manhã, pro café da tarde que fica uma delícia! Olá meus amores! Estou de volta com mais um vídeo dessa vez pra mostrar essa receita deliciosa que são uns biscoitinhos, uns sequilhos de palitinho maravilhosos super fácil de fazer, super delicioso, que vale a pena anotar essa receita porque é uma receita maravilhosa que você pode fazer pra sua família em casa ou você pode fazer pra ganhar muito dinheiro, porque é uma receita ótima pra vender e o melhor, é facinho e rapidinho então se você quer aprender é só continuar assistindo o vídeo mas antes já deixa o seu joinha pra ajudar na divulgação e pra que mais pessoas conheçam essa delícia e se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal tem um botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se, você clica nele que você vai ser inscrito aqui no canal e do lado tem um sininho, é só clicar nesse sininho que cada vez que eu postar uma receita nova, um vídeo novo aqui no canal você vai ser um dos primeiros aí em casa a receber em primeira mão conteúdo exclusivo aqui de receitas maravilhosas e vídeos muito bons do canal então agora papel e caneta na mão e vamos pra essa delícia então meus amores, vamos começar o nosso sequilho de palitinho eu tenho 100 gramas de manteiga, pode ser manteiga ou margarina, tá? que eu tô usando manteiga uma gema, tá? meia xícara de chá de açúcar uma xícara e três quartos, é uma xícara e três quartos de farinha de trigo uma colher de sopa de água e açúcar cristal pra gente finalizar então vamos começar os nossos biscoitinhos eu vou começar aqui pegando, misturando um bol a manteiga pode ser manteiga ou margarina com manteiga dá um sabor mais agradável mas se você quiser fazer também com margarina se você não tiver manteiga também dá certo uma gema a gente coloca aqui a gente já dá uma misturadinha nessa manteiga com a gema e já acrescenta o açúcar a gente já acrescenta o nosso açúcar refinado não fiz com outro tipo de açúcar só com o refinado a gente mistura esses ingredientes até formar aqui um creminho não precisa de pateleira não precisa de liquidificador tudo na mão mesmo estou misturando com uma colher fiz um creminho agora a gente adiciona a farinha aqui agora eu vou pôr a mão já estou de luvinha aqui porque eu estou com a minha bem esmaltada então vamos colocar a luvinha e a gente vai dando o ponto e agora quando a massa já está assim a gente acrescenta a água só para não terminar de dar o ponto misturar todo mundo aqui dentro a massa já chegou no ponto ela não está grudando mais nas mãos é uma massa bem bonita e agora eu vou pegar a forma para a gente fazer os nossos biscoitinhos então meus amores aqui eu peguei uma forma e coloquei um papel antiaderente se você não tiver o papel antiaderente você pode pôr um papel manteiga ou untar a sua forma com manteiga e polvilhar farinha para não grudar esses biscoitinhos geralmente eles não grudam mas é melhor que você assegure que eles não vão grudar e aí nossa massa está prontinha aqui a gente vai pegar uma porção se você for fazer para vender o que eu aconselho? você apesar para padronizar todos os biscoitinhos os sequilhos de palitinho se você vai fazer para sua casa não tem muita necessidade de você padronizar a não ser que você queira então aí se você quiser padronizar aí você pode e aí nós vamos enrolar ele fazendo um palitinho um palitinho e a gente passa no açúcar cristal e põe na nossa forma você pode fazer palitinhos gordinhos palitinhos magrinhos você escolhe aí o tamanho que você quer dos seus palitinhos o formato se você quiser fazer de outro formato também você pode a gente geralmente faz uns palitinhos assim passa aqui no açuquinha cristal e põe aqui na nossa forminha se você quiser fazer bolinha também você pode fazer umas bolinhas dá uma achatadinha nela e também fica bem gostoso coloca aqui você pode fazer essa massa também com um pedacinho de goiabada em cima faz ela redondinha assim e põe goiabadinha em cima que fica muito bom também os de hoje eu vou fazer acho que sem goiabada quase todas as minhas receitas antigamente tinham goiabada porque eu gosto muito de goiabada então eu gosto de fazer receitas que levem goiabada mas aqui a nossa ideia é fazer um sequinho de palitinho aí pra vocês então é uma receita boa pra vender não é uma receita muito cara as vezes vocês conseguem comprar manteiga mesmo em promoção se não, usa a margarina também que é um pouquinho mais em conta e é ótimo pra ganhar um dinheiro extra porque é um biscoitinho não sei que ele é um muito gostoso você ganha dinheiro fazendo ele pra vender aí você faz ele bonitinho modela faz do jeitinho que você quiser faz ele bem eles padronizadinhos ficam mais bonitinhos, né? esse aqui eu tô fazendo pra casa vou fazer alguns de bolinha assim achatadinha meu forno já tá pré-aquecendo 180 graus tô fazendo aqui uns biscoitões uns palitões uns palitos bem grandinhos mas você pode fazer ele bem menorzinho o que é que eu tô fazendo pra gente aqui de casa mesmo então não tem necessidade de ele ficar tão pequenininho mas se você for fazer pra vender quanto menorzinho você fizer mais delicadinho, mais bonitinho fica, né? então eu vou terminar de fazer todos aqui eu volto pra mostrar pra vocês então meus amores terminei de modelar não rendeu uma quantidade muito grande porque eu também fiz uns palitinhos bem exagerados, tá? e agora eu vou levar pro forno cerca de 15 minutos o forno pré-aquecido a 180 graus então eu vou levar nos cerca de 15 minutos mas aí depende do tamanho que você fizer e depende da potência do seu forno, tá? eu vou levar aqui no meu forno e depois eu conto pra vocês exatamente quanto tempo ficou então meus amores assomam o meu forno por 17 minutinhos e eles ficaram prontinhos, ó não gruda que esse papelzinho ele é feito pra não grudar é um papelzinho antiaderente e a gente tira, ó bem facinho aqueles dois redondinhos que nós fizemos e você pode servir aí no seu café da manhã no seu café da tarde se você quiser ele um pouquinho mais branquinho por baixo é só tirar um pouquinho mais cedo, tá? você coloca aqui na sua tigelinha se você quiser vender você pode fazer os pacotinhos com esse... com essa bolachinha, né? vou chamar de bolachinha, ó tá caindo aqui no meu recipiente acho que não vai caber todos mas ó, só pra vocês verem agora eu vou ajeitar bonitinho e chegou a melhor hora que é experimentar esses biscoitinhos então bora experimentar essa delícia então meus amores chegou a melhor hora que é deliciar com esse biscoitinho com esse palitinho cada um tem um nome, né? muita gente chama de sequilho de palitinho eu chamo de biscoitinho porque parece um biscoitinho é delicioso, gente humm ele fica muito sequinho humm muito bom ele fica até uma massinha sequinha sabe? humm é aquele que é impossível comer um só, sabe? muito, muito, muito bom mesmo uma receita que vale a pena, tá? então é isso meus amores eu espero que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje se você gostou deixa um joinha se você não é inscrito aqui no canal se inscreva um beijo e até o próximo vídeo e eu vou continuar me deliciando aqui com meus sequidos humm e eu vou continuar me deliciando